E senhoras e senhores, começamos agora o modo My League, um dos modos aí mais divertidos do eFootball que lembra de certa forma a Master League que já tá pronta, em breve a gente vai trazer novidades aí pra vocês mas já foi confirmado pelos produtores do jogo. Agora selecionando o time pra gente começar essa parada, eu selecionei o Corinthians que foi o mais votado lá no meu Instagram. Bora lá então, começar a temporada do zero, a gente tá aqui obviamente no Campeonato Brasileiro e que maneiro, estreia com o Botafogo e na quarta rodada tem aquele foguinho no meio significa que é a partida mais importante, onde a gente pode ganhar muito mais pontos em caso de vitória. Vamos tentar o título do Campeonato Brasileiro e pra quem não sabe como funciona é o time que a gente jogou o ano passado lá com o Flamengo Esses caras a gente foi contratando, não dá pra jogar com o time original aqui nesse modo mas a gente vai contratar. O objetivo aqui a princípio é contratar os jogadores do Corinthians de verdade justamente pra gente poder jogar com eles e o primeiro que a gente vai buscar com certeza vai ser o Memphis Depay. E que maneira essa cutscene de chegada dos jogadores, tá ali o Gabigol, tá a rapaziada toda chegando o busão do Corinthians ao fundo. Se você já tá curtindo esse início de série e quer que a gente faça mais e mais vídeos deixa o like aí e se inscreve aqui embaixo. Conversa dos jogadores ali na entrada pro jogo Olha a face do Messi aí no eFootball 2025 Melhorou pra caramba em relação às outras Mas se você quiser realmente um jogo 100% atualizado com os times todos licenciados Série A, Série B, Série C Tudo que você imaginar É no primeiro link da descrição Lá tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado pra você jogar de forma tranquila com tudo licenciado Tem pra PS4 e PS5 os option files e os patches pra PC Desde o patch pra patch 2013, 17 e 21 A cutscene de entrada também Ela tá liberada aqui no modo My League No Amistoso não tem essa E caras, a torcida tá muito mais viva Deu uma melhorada De longe é bem genérica Mas caras, a Konami tá no caminho certo Quando soltar a Master League de verdade aqui E começarem a fazer patches Aí esquece hein Vai ficar insano Aí o Gabi já pega essa primeira Tenta o tapa pro Talisca Dominou, fez a proteção Abriu o jogo no Danilo Quem é que passa? Taliscão da massa Segurou, protegeu Pro Vini Júnior Vai bater, colocado Golaço Tá dentro É gol do Corinthians Já começamos hein mano Já deu pra ver que o próximo jogo A gente já pode colocar no Lenda Pra ser mais desafiador Batida do Vini ali na moral Lembrando que quem tá conhecendo o canal agora A gente tá fazendo uma Master League Com a Ponte Preta E a Master League no PES 2021 100% atualizado Bola tocada A frente o Danilo Já pega Vamos sair pro jogo Boa bola pro Messi Jogabilidade tá bem fluidinha O Messi carrega A marcação tá por ali Vamos limpando Dá uma voltada O tapa pro Neizinho Vai Neymar Vai Neymar Vai ser massacre moleque 2x0 O Neymar Júnior Deixa o dele Dalisca já pega essa Tenta um chuveirinho Pro Gabi Meu pai sagrado Vai pintar mais um Bola pro Vini Na trave Que isso Perdemos a chance Aí o Malvadeza Limpou Bateu Guardou Para Véi Para que a gente vai amassar nesse nível Tem que ser o Lenda Próximo jogo Vai ser no nível Lenda Chiquinho Experimenta Aí eu tô falando Os caras começam automaticamente a dificultar o jogo Vendo que a gente tava atropelando O Chiquinho mandou uma bomba Mas sem chance nenhuma Dá uma ligada Ele dominou A gente demorou pra sair pra marcar O cara experimentou de longe O Messi carrega essa rolando Gabigol Ajeitou pro Talisca Bilisca Essa bola na rede É o quarto do Corinthians Pra não deixar uma reação aí do Botafogo Aí o Gabi Terminando o primeiro tempo Tabelinha com o Ney Vai devolver Vai chegando Vamos no 1-2 Capricha Gabi Na trave Vini Júnior Com o gol aberto Mas não tá valendo O quase Zidane ali Marca impedimento Suizão vai deixar mais esse ataque aí pro Mengão Pro Coringão aliás Vem Neyzinho Já ajeitou ela pro Danilo Pode chegar no cruzamento É o que ele faz Ai caraca mano Pegou de raspão a cabeçada Bora time Sai curtinha Vini Júnior Botou na frente Olha o Malvadeza Soltou essa bola Pro Jordi Alba Capricha Gabigol Salvou o goleiro E ele tava impedido também Mas que defesa hein Gabigol recuperou essa bola Rolou ela pro Talisca É só fazer Deu pro Vini Vini Júnior É gol do Corinthians 5x0 5x1 aliás Aí o Neymar Rolou ela pro Messi Já viu o Vini Vai Vinizeira Vai pra cima deles Corte seco Ajeitou Bonito Vai bater Colocadinha Pro Gatito Descanteio E vem o Messi pra bola Caprichou o Messi Vini Júnior não alcança Volta pro Botafogo Voltava né Já recuperamos Olha o Malvadeza Olha o Vini Júnior Era mais uma bola colocada ali E fim de jogo mano Vencemos a primeira aí Na estreia do Brasileirão O Vini Júnior fez o hat-trick Vai levar a bola pra casa E agora obviamente A gente vai elevar esse nível Pra cada vez mais difícil Cutscene maneira Comemorando ali com a fiel torcida E a entrevista aí do Vini né Crack do jogo Subimos de nível também E ganhamos algumas coisas Desenvolvimento automático ou manual Cara eu vou deixar automático Pra ficar assim Sem a gente escolher nada né Aparentemente o jogo que define Tá aí os resultados Da primeira rodada do Brasileirão A maior goleada foi a nossa Então tamo na liderança né No saldo de gols ali Na frente de todo mundo E recebemos 1540 pontos Agora vamos colocar um nível mais difícil Mas bora buscar reforços do Corinthians E sempre vamos optar por buscar jogadores normais Bora contratar aqui o Garro O Yuri Alberto Sei não hein mano O Yuri por enquanto eu vou deixar quieto Mas vamos pegar o Garro aqui Pro time 77 de over E tá ele aí ó Tem a face tudo certinho Vai jogar pro nosso time O objetivo aqui não é buscar os caras Apelões fora de série Primeiro buscar os jogadores originais Do Corinthians Vou pegar o Hugo Souza também Mas ele é muito ruim hein O Hugo Neneca só tá 71 de over Mas é baratinho pelo menos E não tem face né Tá genérica que é a face dele Vou tentar contratar aqui mais jogadores Aparentemente vai dar pra gente contratar Todo mundo do Corinthians Tá aí o Guilherme Biro Contratei praticamente todos os jogadores Do Corinthians E agora pra fechar o Memphis Depay Também que ele não tá no timão aqui Agora tá né E o Depay tem 79 de over Dos caras que a gente buscou É o com maior overall Lembrando que a gente vai ganhando ponto E pode ir melhorando o over deles também O único ponto à esquerda É que o Corinthians tem É o Wesley aqui no jogo Mas ele já saiu do Corinthians Então eu vou botar um cara aqui Mais realista Ou pelo menos um que a gente Possa buscar aí no mercado Mas por enquanto Como a gente não tem Eu tô improvisando ali O Pedro Henrique Mas obviamente Vamos buscar aí no mercado E caras Agora a gente tem que contratar Um treinador Porque como vocês estão vendo O overall do time é muito mal Tem que ter um treinador Pra melhorar isso Eu botei aqui o Scalone Da Argentina Mas só pra subir o over deles E tá o normal né Agora é tudo certinho Já deixa aí nos comentários Qual lateral Ponta esquerda Aliás A gente deve buscar E vamos contratar mais né Mas sempre buscando Jogadores reais pro time E tá aí manos Agora com o Depay Certinho no Corinthians O elenco todo certo Pelo menos os titulares Bora encarar o Cruzeiro E eu elevei o nível mais A gente tá só subindo Falta mais um Se eu não me engano Pra chegar no Lenda Bora ver se com esse elenco A gente ganha Esqueci só de mudar A numeração do Depay Pra 94 Que é a que ele vai usar Agora no Corinthians Tem jogada ali com o Stênio Correndo pra linha de fundo Mandando bola perigosa O Garro já pega E vamos se mandar Corinthians Tem ali o Depay esperando Mano Eu desenhei o lance né Mostrei ali pro time do Cruzeiro Onde eu ia tocar E olha só Os caras quase pegam Vai Matheus Justa Dominando Cruzamento de cabeça Hugo Souza Deu rebote no pé Do jogador do Cruzeiro Ele fez uma defesaça Mano Uma defesaça Mas aí Complicado O Garro recupera Já tá o Depay passando Vamos lá Depay Bate pro gol O Memphis Depay É gol Do Corinthians O Depay Empata o jogo Agora vai ficar maneiro Só tem que corrigir Essa numeração Que tá dando agonia O Bilu tenta Nas costas do Fagner Passou direto Meu Deus do céu É o Spalma Hugo Souza Nessa brincadeirinha Aí vai ter bola na área Fica ligado o time Vem cruzamento perigoso Afasta mal de ar Tô chamando o Cruzeiro É brincadeira Tirei mal Foi tirar ali O jogador em cima Era o Maicon No pé do atacante O Coronado Já vem Toca pro Garro Abriu ela no Fagner O Corinthians Precisa buscar Esse golzinho Do empate Ainda no primeiro tempo Bola pro Garro Rodrigo Garro pro Depay Pode bater Colocado É o que ele tenta Só que não pegamos bem Foi muito no meio do gol Opa Saiu errado hein Saiu errado o goleirão Olha o Garro No talento Na categoria Ajeitou Depay Tentando Pro Pedro Henrique Mateus Jussa Invadiu a área Cruzamento Três Terceiro Do Cruzeiro Vai virar Passeio Mano Vai virar Passeio Fagner Abre o jogo Na moral Pro Romero Vem Fagnão Passa aí pro Pai Boa Já vai chegando o time Devolve pro Romero Vamos tentar descontar Pra voltar com tudo No segundo tempo Bola tá com o Maicon Tá difícil Todo mundo marcando Maicon achou espaço O Depay Passou a bola pra ele Posição legal Tava legal mano Não é possível cara Tava um pouquinho A frente Mas Isso aqui só Só o corpo Segundo tempo É agora Bora Corinthians Aí o Depay Carregou essa Romero Já passou Vamos de tabela Vamos nada Volta ela pro Fagner Invadiu a área Ajeitou pro Depay Limpou Bateu Guardou Vamos Vamos Corinthians Meps Depay De novo dele O segundo Do timão 3x2 Chegamos Início do segundo tempo Já começando Metendo bola na rede É pro time Com tudo Olha o Depay Dominando Limpamos Tiramos Do zagueiro E sem chance Pro goleiro Bola lançada Pro Bilu Freou dentro Da área Vai tentar o drible Travado Pelo Félix Torres E agora Corinthians Depay Vem ali Já pra distribuir No Pedro Henrique Quem encosta Coronado Segura Tá marcado Faz o giro Vamos lá Coronado O Depay Dá opção Coronado Carrega Toca pro Garro Agarrou Aí o Kaká Já faz a inversão De jogo Pro Fagner Vem o Corinthians Na ponta direita Quem passar No meio É o Coronado Vamos lá Igor Igor Coronado Acelera O Depay Tá pedindo No meio Bola pra ele Vai Memphis Acha espaço Cara Tabelou Pro Coronado Bateu Pro gol No travessão Ela explode Que chance Moleque Igor Coronado Recebeu Do Depay E mandou Uma bomba E o Arthur Gomes Já vai recebendo Essa aí Corre pra linha De fundo Palacios Marcando Hugo Souza Aí a bola Volta pro Cruzeiro Que isola Com o Machado Deu uma Machadada Na bola 78 minutos Aí o Fagner Pro Garro Traz ela Pro meio Coronado Já pede Tem opção Ali do Pedro Henrique Tem o Depay Passando Coronado Prefere 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 Só ameaçar Trouxe ela Pro meio Ninguém Vai marcar Não Ninguém Vai Não Então Bate No cantinho É gol Do Corinthians Igor Coronado Empata No Mineirão A defesa Do Cruzeiro Mano Só foi Recuando Recuando Eles sabiam Que se dessem O bote Ali A gente ia Tocar Ou pro Depay Ou pro Garro Foram só Chamando Pro chute Do Coronado Batemos No R2 Sem chance Pro goleiro E aí Vem bola Na frente Rodrigo Garro Já pegou Moleque Só bora Félix Torres No domínio Tranquilo Trabalha Coronado Bota ali Na frente Depay Mano Falta no Depay Segue o lance Pro Cruzeiro Foi nada Estênio Cruzamento Bilu Na cara Do Hugo Souza Bora lá Hugo Souza Já bate Essa pro Garro Vem dominando Vem trazendo O Corinthians Pro ataque Boa Garro Carregou Caprichou No Depay Fez a proteção Aí Igor Coronado Tem muito espaço Dá pra carregar Vai limpar Essa abriu Pro Romero Mano Reta final do jogo Quem sabe agora Fagner Tentou o drible O maluco ali No carrinho Foi sensacional Vai ter a última bola Do jogo Será que dá tempo De buscar um contra-ataque Meteu ela na área Afasta o Corinthians Volta de novo Pro Cruzeiro Vem pra lá Impedidaço Impedidaço Mas muito impedido E acaba o jogo Fim de papo Memps Depay Jogou Mas jogou Muita bola Cara Carregou o Corinthians Ali pra buscar Esse empate E excelente resultado Empatar fora de casa Vou te falar E tá aí o Depay Dando declarações Entrevista do Cracaço Do Corinthians E é o seguinte Os caras estão evoluindo Em breve vão subir O overall Já estão até querendo subir E a gente vai buscar Mais jogadores do Corinthians E mais jogadores Do futebol brasileiro Pra reforçar esse elenco Mas excelente resultado Tamo em quarto Tamo no bolo Por enquanto Uma vaga na Libertadores E vai só somando ponto Molequeada No primeiro link Da descrição Vocês adquirem Os melhores Pets E option files Do mercado Quem ainda Tá na ansiedade Pro lançamento De uma futura Master League Não vai sair Esse ano Aqui pro eFootball Você pode adquirir Pro PES 2021 Onde tem Mil estádios 16 mil faces E inacreditáveis 20 narradores Brasileiros Diferentes Além de 166 Treinadores Com face Pra Master League E também O rumo ao estrelato 100% Adquira agora Tem opção também Do patch Na versão do PES 2013 E na versão do PES 2017 Todos 100% Atualizados Assim como Os option files Pra galera Do PS4 E do PS5 Tamo junto É nóis Deixa muito like Pra eu saber Se vocês querem Mais e mais Vídeos dessa série Pra de repente A gente tentar Conquistar o campeonato Brasileiro E vai que a Konami Libera aí Uma Libertadores Também Seria insano Tamo junto E até a próxima Má Tchau Tchau